Fui nos bailes da vida, num bar em troca de pão Que muita gente boa pôs o pé na profissão De tocar um instrumento e de cantar Não importando se quem pagou quis ouvir Foi assim, cantar era buscar o caminho que vai dar no sol Tenho comigo as lembranças do que eu era Para cantar nada era longe, tudo tão bom Até a estrada de terra ou na boleia de caminhão Era assim Com a roupa encharcada e a alma repleta de chão Todo artista tem de ir aonde o povo está Se foi assim, assim será Cantando me desfaço e não me canso de viver De cantar Cantar era buscar o caminho que vai dar Cantar no sol Tenho comigo as lembranças do que eu era Para cantar nada era longe, tudo tão bom Até a estrada de terra ou na boleia de caminhão Com a roupa encharcada e a alma repleta de chão Todo artista tem de ir aonde o povo está Se foi assim, assim será Cantando me desfaço e não me canso de viver Nem de cantar E aí 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 La, 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 la.